essa função aqui o detalhe dela é que a rigor ela não retorna nada ela não tem um retorno a gente pode usar uma avaliação de expressão aqui né para fazer o teste que for necessário dá para fazer até teste de rejecce dá fazer o que você quiser aqui dentro né então eu tô associando esse file existes e o e o respectivo argumento né passado para a função e eu vou usar aquela vela função que a gente usou lá né aquele exemplo do sucesso e erro lembra a gente fez agora pouco com if tá então vou aqui testar o sucesso nesse teste que equivale você testar o comando teste aqui com if também daria a mesma coisa porque eu tô fazendo desse jeito bom podia fazer com o e né podia podia também porque isso aqui vai retornar o sucesso ou erro da mesma forma né tanto que a gente pode avaliar aqui né mas primeiro para você ver que você pode usar uma função como parâmetro de outra nesse caso isso aqui porque isso aqui vai ser considerado que um uma string né e essa string ela vai ser na verdade processada aqui por esse if então nesse caso pode porque você normalmente para pegar o valor de uma função que que você faria por exemplo se ela eco alguma coisa retorno função não dá se sabem disso né então a gente não tem um retorno propriamente dito e por isso que quando a gente faz uma função que tem um um eco de um valor qualquer né que tenha alguma saída a gente faz uma expansão do tipo é substituição de comando né que aí essa substituição é que vai passar a saída do comando para variável por exemplo essa coisa toda então aqui no caso não rola o que a gente pode fazer aqui ó antes desse é isso daqui ó vai eu existe se eu tirar o sucesso aqui da frente né e fazer um eco cifrão interroga certo e vamos testar isso ali fora não tô usando a função if tá e vamos ver que que vai acontecer e olha deu um porque primeiro que não tem que eu não passei nada para ela não vou colocar aqui aula md já deu zero ou seja aquilo ali se tá dando sucesso ou erro eu posso usar um conector condicional bom então eu poderia fazer meu teste aqui sem usar a função sucesso só por isso que eu tô demonstrando para vocês tá é ok é ok 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 o eco nada ok bom então ok aí vou pegar o arquivo que não existe nada ok bom essa aqui é a parte fácil da coisa tá então mas a gente pode pre-definir testes e isso é uma coisa bem legal você já tem o teste montado aí você só se você vai usar várias vezes ó já já só aplicar o nome aqui fica muito mais compreensivo dentro do código né isso vou até sair daqui porque eu ia falar isso eu ia falar isso mas vamos lá só deixa eu dar sair daqui pode falar e isso aí que tem o menos a e o menos e são a mesma coisa tá significa apenas que o arquivo existe ok isso significa o que qualquer tipo de arquivo isso que tem proteção de escrito que não tem que tem que é executável que não é né entendeu e isso boa pergunta como é que a gente pode testar isso eu tô fazendo aqui o teste com menos e certo então vamos ver aqui eu vou ver se existe bom então cadê ele aqui ó vamos ver se o arquivo 01 existe ok né né não é isso que queria saber ó a aula ok vamos ver se isso aqui não foi bobeira minha né vamos ver o 03 e nada ok não existe entendeu então bem lembrado porque realmente entra diretório muito boa pergunta agora qual a em relação aos outros tá então isso aqui beleza é fora esse menos e eu faria por exemplo o menos f para saber se é um arquivo comum vamos ver então vamos repetir aqui é arquivo era o 02 cadê o 02 ah não era 01 mesmo 02 é o que eu tô agora vamos ver se 01 olha já não deu certo é e também não vai dar evidentemente com 03 que esse nem existe mesmo mas se eu se eu procurar lá no no 01 exemplo sei lá o exemplo qualquer coisa um eu dou ok tá então esse foi com menos f beleza é vamos pegar aqui e vou mudar pra menos d então eu vou fazer o mesmo teste nada ok 01 ok é o diretório e se eu pegar exemplo 1 nada ok porque ele não é o diretório tá é tirando essas apenas mais uma mais um teste aqui seria interessante a gente decorar em relação ao arquivo tá decora o menos e que é para qualquer coisa aqui o diretório menos f especificamente para arquivo menos de especificamente para o diretório agora ainda tem o menos x que pode ser enganoso mas aí com uma segunda condição aqui você coloca e e aqui faz uma segunda condição né você pode resolver isso mas olha isso aqui ó menos x vamos pegar aqui mesmo vamos pegar aqui mesmo vamos pegar vamos pegar exemplo 01 01 deu ok se eu pegar aula md nada ok qual a diferença dos dois pois é aí o que a gente fica encafifado é com isso daqui ó porque todo diretório é executável e se eu fizer ls deixa eu fazer um ls menos l a da parte de cima repara aqui ó o ponto e o ponto ponto 01 todos eles têm um x aqui ó todo diretório é executável então você tem que fazer um teste duplo né no caso ali e e menos f cifrão 1 certo aí isso aqui vamos ver qual é a diferença vamos fazer teste com o diretório né que deu deu ok agora deu nada ok se eu não fiz se eu fiz alguma besteira também ó aula md nada ok mas se eu pegar exemplo 01 ok isso é muito útil saber se o arquivo é executável até para você verificar depois de fazer um chmod lá no seu script do desafio se o arquivo está executável se você conseguiu mudar e se der erro mas enfim a dica é deixa o teste preparado coloca um nome que você entenda e vai usando enfim é isso podemos testar dessa forma podemos testar dessa forma faz a forma que quiser porque isso aqui vai retornar sucesso ou erro como um comando normal tchau 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 tchau